Ah, parece que realmente não tem nenhuma magia que traga alguém de volta à vida. Não importa quanto eu estude. Foca! Aqui! Ô, ô, LG! E aí? O que você tá fazendo, tomando café? Pera, cadê o teu olho, LG? Longa história. É... Eu não sei... Tu sabe algum jeito de trazer alguém morto de volta à vida? Ah, não. Pelo menos não que eu tenha estudado isso. Por que tu quer trazer alguém de volta à vida? Olha pra trás. Meu Deus, eu não vi esse túmulo. De que nem é esse túmulo? É do Sheldon. Eu não sei se tu cheguei a conhecer o Sheldon. É minha galinha. Meu Deus. Tu quer trazer tua galinha de volta? É, mas eu receio que não tenha como. De qualquer forma, como que você tá? Você tá bem? É... Então, eu tô bem. Eu tô meio nervoso porque eu tô indo pra meio que uma batalha agora que talvez... Eu não sei se eu volte vivo. Eu tô tentando pegar alguns recursos pra me poder ir nessa batalha. Ah... E eu vim justamente falar contigo a respeito disso. Espera. É... A sua batalha é com o Luiz? O Luiz, gerente do banco? Não. Peraí, você não sabe de tudo? Não. A minha batalha ia ser contra um velho que mora numa floresta que sequestrou meu mestre, mas... Como assim? O Luiz? O Luiz, gerente do banco? Eu não tô entendendo, LG. Senta. Senta aí. Tá. Vou falar da forma mais resumida de todas, tá bom? Tá. Se você andar pela cidade, você vai ver que todo mundo sumiu. Sim. Menos pessoas como você, o House, eu, o Phantom e por aí vai. Todo mundo que sumiu era uma pessoa que não existia de verdade e era controlada e manipulada pelo Luiz. Simplesmente pra ele estar observando a gente, eu não sei essa parte muito bem. O rolê é... Esse mundo não é real. A gente tá sendo manipulado e a gente vai matar o Luiz. Ou pelo menos morrer tentando. Ai, isso é muita... Isso é muita informação pra mim, velho. Mas, do nada, o Luiz é o gerente do banco mesmo? O Luiz que a gente conhecia? Eu não sei se é o gerente do banco. Eu sei que é o Luiz por causa que... Longa história. Longa história. Tá, 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 tá. Ok, ok. Mas vocês vão enfrentar ele então também? É, eu gostaria de ter sua ajuda. Você pode aparecer amanhã, meio dia e meia, na frente da... Naqueles banquinhos da praça que a gente usa pra cantar? Eu poderia tentar, mas como eu te falei, eu tô indo justamente agora pra enfrentar o velho que eu te falei, da floresta. Ele é um mago aí. E eu vim justamente aqui porque o Raul me falou que tu tinha uma espada poderosa o suficiente. Foi tu que fez aquilo na cidade, LG? É, sim. É, aqui, olha. Ó, é essa espada que tá nas minhas costas aqui. Bom, você lembra que eu comentei do Sheldon, correto? Sim. Então, a pessoa que matou ele tava aqui. E daí eu tentei matar ela. Pera, tu tentou matar ela aqui e o corte foi lá na cidade? Eu perdi um pouco o controle, eu tava com raiva, mas de qualquer forma, você quer uma espada, né? Talvez eu tenha alguma espada aqui. Se tu tivesse alguma coisa que pudesse me ajudar, eu tenho um monte de armas, mas acho que isso não vai ser o suficiente. Ah, pior que o meu estoque de espada ficava bem aqui, meio que eu estraguei ele. Tá, não tem problema nisso, mas, cara, eu vou tentar te ajudar a respeito dessa batalha. Eu não sei se eu vou conseguir voltar, eu já tô meio que me preparando pra morrer, porque eu tô no Hardcore. Não sei se tu conhece esse Hardcore. Sim, eu tô ligado sobre isso. Caso eu consiga, talvez eu vá lá com você e me juntar a essa batalha também. Bom, eu realmente não sei o que vai acontecer daqui pra frente. A gente tá em rumo ao fim de tudo, destruição de tudo. Então, só obrigado por ter sido meu amigo e fico feliz de saber que você é uma pessoa de verdade, não é igual os outros. Não, não, pode contar comigo. Caso a gente não se veja mais, eu vou sentir bastante saudade da nossa cantoria na praça. Bom, de qualquer forma, boa sorte na sua jornada. Desculpa não poder ajudar com a espada. Não, não tem problema não. Só a sua tentativa de me ajudar já fico feliz. Mas eu vou indo nessa, LG. Muito obrigado e boa sorte. Boa sorte. Igualmente, tá? Ó, no melhor dos casos, amanhã, meio dia e meia, no Banco da Praça, tá bom? Tá bom, tá bom. Te espero lá. Falou, LG. Tchau, tchau. Bom, de qualquer forma, falando com o Foca. Eu parei pra pensar que eu preciso de mais ajuda. E o Delete tinha aquela manopla estranha. Eu acho que pode ser uma boa falar com ele. Delete! Delete! Como que era o nome da criança? Amora! Amora, o tio La Jota chamou o Delete. Será que ele fica bravo se eu entrar? Ah, acho que não, né? Nós é amigo, eu acho. Opa! Delete! Delete! Essa casa aqui é toda diferente. Não, talvez eles estejam aqui no segundo andar, né? Delete! Amora! Mano, não tem ninguém nessa casa? Mas cadê todo mundo? É, não tem ninguém. Às vezes ele tá na cidade. Vamos na cidade procurar ele. Oi, Delete! Ô, LG! Meu Deus do céu, eu te encontrei. É, 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 oi, tudo bom? Cara, é quanto tempo. Me dá um abraço, LG, por favor. A, 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 mas não faz tanto tempo. Você tá vermelho. Calma, calma, mano, aconteceu muita coisa, LG. Pois é, eu, eu passei na sua casa lá, cara. Não sei se você não tava lá, não, não vi a, é a Mora, o nome, não é? Não, não vi, não tinha ninguém lá. LG, aí que tá. Esse não era eu, LG, não sou eu, aquele lá. É o Delete dessa realidade. Eu sou de outra realidade, LG. De onde você é? Cara, especificamente falando de uma outra utopia. Pera, eu, eu não sei se eu posso confiar nisso. Calma, LG, calma, confia em mim. Deixa eu te explicar. O Delete que tava aqui, que provavelmente vocês conheciam, ele era, ele é muito malvado, LG. Ele sacrificou a Mora pra conseguir uma joia. Ele matou a coitada da Mora, a filha dele, LG. Mas se ele tá, se ele pegou a joia, por que você tá com a manopla dele? Porque ele ia me matar, ele fez eu cavar minha própria cova. Ele ia me matar, ia deixar lá mesmo, morto. Não sei nem se ele ia me enterrar. Mas aí, o que que ele fez? Ele caiu em si e ele derrubou a manopla dentro do buraco. Assim, eu peguei a manopla, pinotizei ele, e eu fiz ele andar pra longe, LG. Pra bem longe daqui. Tá, eu, por algum motivo, eu não sinto maldade em você. Eu acho que é o meu lado da outra utopia que você tava. Bom, de qualquer forma, é... Você tem algum poder? Você é forte? Você consegue lidar bem com uma batalha ou algo do tipo? Batalha? Mano, eu fiquei preso, LG, uns três meses. Eu fiquei magrelinho, magrelinho, velho. A única coisa boa que eu tenho aqui no meu inventário é a manopla que ele derrubou. Eu não sei muito bem o que o outro Delete fazia, mas eu sei que ele era forte. Dava pra perceber olhando na cara dele. Tu acha que tu consegue treinar com essa manopla até amanhã e ficar mais forte? Bem que seja minimamente. Mas treinar pra que, LG? Então, você percebeu que não tem ninguém na cidade fora a gente, né? Sim, eu tava dando uma olhada ontem e hoje. Cadê o pessoal? Então, eu não sei se você chegou a presenciar isso em outra utopia, se é a primeira vez que isso acontece, mas todo mundo da cidade sumiu depois que a gente abriu o cofre do banco. Aparentemente, é uma coisa do Luiz isso. Não, eu lembro que eu fui pra Marte, eu fiquei preso em Marte e eu consegui fazer um foguete pra me voltar pra minha cidade e o Luiz, ele me puxou pra essa realidade. Inclusive, o que você fez com esse olho? É, eu tive que arrancar ele com as minhas próprias mãos. Credo, mas por quê? Bom, do mesmo jeito que mataram a sua preciosa mora, mataram o meu precioso Sheldon. E eu fui atrás de vingança. E eu precisava abrir um portal pro local e o único jeito era com alguma coisa que interligasse aquele mundo. E o único DNA que eu tinha era no meu próprio olho, então eu não tive escolha. Caraca, LG, que loucura, véi. Sim, mas ó, isso agora não é o mais importante. A gente vai se unir amanhã, meio-dia mais ou menos, aqui no centro da praça. Todo mundo que sobrou e que é forte, a gente vai, nós mesmos, com nossas próprias mãos, ir atrás de matar o Luiz de uma vez por todas. Você tá com a gente nessa? LG, eu queria ajudar você, véi. Eu quero ajudar vocês, mas eu também queria voltar pra onde eu vim, porque eu tenho um filho lá, LG. Você não entende, né? Eu não sei. O Luiz criou esse universo. Quantos outros ele já não criou? Se uma pessoa pode criar um universo, você acha mesmo que ele não pode simplesmente ir pra outro e destruir tudo? Só pensa nessas pessoas que você quer visitar nesse outro universo. Só na segurança delas. Se a gente acabar com ele, tudo vai virar um lugar seguro. Não é só pra você, não é só pra mim. É pra todo mundo. Pensando bem de todos. Eu não sei o que você passou. Eu, de verdade, eu não sei o que aconteceu com você nesse tempo, mas... Bom, pra você tá assim, bem você não tava. E eu sei que você não quer que mais ninguém passe pelo que você passou. Me ajuda nessa, cara. Eu quero muito ajudar. Eu vou ajudar vocês. Eu vou. Mas eu preciso ver o Juninho, cara. Bom, ó, só decidi por conta própria, mas pensa muito no que eu falei. E se você estiver disposto a ajudar a gente nesse momento tão importante, me encontra aqui amanhã com o pessoal ao meio-dia, tá bom? Tá bom, LG. Eu vou tentar estudar como funcionam os poderes da manopla. Eu vou tentar ajudar vocês, eu acho. Não sei. Eu vou dar o meu melhor. Eu confio em você. Toma. Eu não sei como você tá, mas faz bem esse. Ele ajuda a recuperar a sua vida e ajuda no seu sangue, tá bom? Muito obrigado, LG. Tamo junto, tá bom? Não, você sabe se o House tá por aí? Cara, eu vi ele hoje mais cedo, que ele me mostrou a casa daquele outro delete malvado e ele subiu. Ah, você não mora lá, então? Não, não é eu que moro lá. Ah, eu fui lá te procurar. É que, sei lá, achei. Bom, tá. Eu vou na casa do House falar com ele, então. Obrigado. Beleza. Ué, por que tá tudo aberto aqui? Ah, eu esqueci a aberta. Ah, é, LG? O que aconteceu com o seu olho? Ah, é, longa história. Eu saí vingar a morte do Sheldon. Sheldon? O seu mascote? Sim. Ah, não, LG. Aqui, olha. Meu Deus, cara. Mataram ele bem aqui na minha frente. Aí eu não tive escolha. Eu tive que matar quem fez isso. É, esse negócio aqui foi você que fez? É, sim, eu soube que chegou na cidade e tal. Eu perdi um pouco do controle. Meu Deus, mas e aquele cara lá que você falou na reunião? Não foi ele que fez esse mal pro seu olho, não, né? O Luiz? Não. É. Não, eu não tenho como matar ele. Na realidade, eu queria encontrar você. Você conseguiu fazer espada? Você tem alguma coisa nova sobre isso? Vamos lá, vamos lá em casa lá, cara. Todas as notícias até esqueci, velho. Vem lá, vamos lá em casa, rapidão. Tá bom. House? O que é isso? Cara, isso foi tudo o aparato que eu precisei fazer pra conseguir a espada do infinito pra ti, cara. Eu lembro que eu tava ouvindo uns barulhos em alguns momentos, mas eu não sabia que era isso. Hum, caraca. Olha aqui, cara. Isso é uma fornalha com temperatura do núcleo da terra e aquela bola ali armazena a quantidade de energia de uma estrela. Caraca, você fez basicamente um sol, então só pra fazer a espada? Sim, cara, olha. Foi difícil, mas aqui tá ela. E eu não posso pegar, cara. É só um guerreiro nobre de coração puro, eu acho que você é esse cara. Eu tenho que me preparar alguma coisa do tipo pra pegar ela ou só pegar e pronto? Se você for um guerreiro nobre de coração puro, você vai conseguir pegar. Bom. A espada sabe, a espada vai saber. Ela é capaz de matar o imortal, correto? Bom, ela é uma espada feita com fragmentos da deusa Varitia. Ela mata seres imortais, né? É, eu considero um deus algo imortal, então se foi feito de um deus, pode matar outro deus. Nossa, ela é vermelha? Ela parece a minha magia de sangue, né? Eu vou tentar pegar ela. Tenta. Aí, deu certo! Calma. Deu certo, LG. Calma. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado pra não cair. Ela é pesada. Tá. Pesada? Muito. Calma. Mas você conseguiu, cara. Cara, você é um guerreiro nobre de coração puro, LG. Você vai salvar a utopia. Você é o nosso salvador, cara. LG, antes de você ir, eu tenho um pequeno recado, um pequeno probleminha pra falar pra você, cara. O quê? O que aconteceu? Você tá bem? É, cara, pela quantidade de fragmentos que eu achei, não deu pra fazer uma espada mais duradoura. Essa espada aí, ela só vai te conceder um hit. Depois disso, ela vai quebrar. Mas, e se um hit não for o suficiente pra matar ele? Tem que ser, e pra isso, eu tô disposto a te ajudar na batalha. Eu vou fazer a minha melhor armadura, eu já tenho aqui um presente que o meu antigo mestre me deu, e eu vou ajudar você, cara, pra que você consiga desferir o golpe fatal, naquela aberração do Luiz, velho. É a única alternativa, a nossa abertura. Eu acho que eu tenho uma ideia. Talvez seja possível fundir as duas, igual eu fiz com as outras espadas. Aí a durabilidade ia ser infinita, ia juntar todos os poderes. Mas, antes de eu fazer isso, tem alguma coisa que eu posso fazer pra agradecer esse grande favor que você fez? Querendo ou não, se a gente tiver alguma chance de salvar esse universo, vai ter sido graças a essa espada que você fez. Não, não precisa mais, cara. Tá tudo certo. Eu só me comprometo a te ajudar, e eu acho que valia a pena você tentar chamar mais uma ou duas pessoas pra gente ajudar, pra que você consiga desferir o golpe fatal na aberração, velho. Só isso. Eu consegui chamar algumas pessoas, na realidade. Eu sei que o Phantom vai vir, o Delete. Só que ele falou que tá treinando a usar manopla. Não entendi muito bem, mas ele falou que talvez vai aparecer. Eu não tenho certeza. Ele falou com você, né? Ainda bem. E o Foca foi atrás de uma batalha. Então, se ele sobreviver, ele vai estar com a gente também. Beleza. E eu também me comprometo. Cara, quando você estiver pronto, você me chama e a gente vai junto. Tá bom. Raus, muito obrigado. Te encontro amanhã, no Banco da Praça, ao meio-dia, pra gente ir pra batalha. Agora eu vou ir fundir as espadas, tá bom? Ok. Boa sorte, amigo. A gente vai conseguir. Obrigado, Raus. Bom, de qualquer forma, essa espada aqui, ela só tem um hit de durabilidade. Por mais que ela seja capaz de matar alguém mortal, só isso não vai ser o suficiente. Não pode existir chance de falha. Não pode ter erro nessa situação. Eu preciso fundir a espada. Eu preciso fazer essa magia. Tá. Eu acho que desse jeito tá melhor. O círculo mágico tá roxo e tá girando muito mais rápido. Mas isso desgasta muito a minha força, da minha alma. Já que pra juntar tudo numa só, eu vou fazer a magia que eu li no livro enquanto eu procurava a salvação pro Zelda, mas eu tinha medo. Primeiro. Mascote de Orgenaut pra ter resistência. Armadura pra ter toda a proteção divina possível. E agora? A espada do infinito e a lâmina das almas. Por favor, deuses do céu, me protejam e me ajudem. A ter a força necessária pra essa magia ser bem executada e eu salvar o planeta.